ai meu deus caralho xixi 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 caralho estou muito me emocionando muito emocionando estou muito emocionando muito emocionando oh meu deus o controle ah caralho gente é o controle viu caralho gente e aí o que é isso 3d áudio caralho Ainda não é o Playstation, eu quero ver o Playstation. Eu quero ver o Playstation Brasil. Fazer jogos era sobre os traídos e os traídos entre a visão artística.